11 horas e 18 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos começar a falar do mês de novembro, amanhã já é dia 1º de novembro e a gente já emenda os cuidados das mulheres com os cuidados dos homens. Começa o mês novembro azul, que é o mês de conscientização no combate às doenças do sexo masculino. O câncer de próstata ainda é um tabu para muitos homens. O senhor sabe o que é câncer de próstata? No momento não sei, não sei falar nem dizer. Eu vejo muito falar, a gente só sabe dizer mesmo o que acontece com a gente, né? Aí por isso eu não sei direito. Para quem não sabe, ele se desenvolve na próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino. As células cancerosas podem espalhar-se para outras partes do corpo. Na fase inicial, o câncer de próstata pode apresentar sintomas como dificuldade de urinar e até mesmo sangue na urina. Por isso é tão importante fazer o exame. A prevenção ainda é o melhor remédio. O seu Pedro Mota, de 65 anos, foi diagnosticado a 4 com esse tipo de câncer. Até hoje está em tratamento. O câncer espalhou. Depois dele, mais três irmãos tiveram a doença. A mãe também foi vítima de um câncer há mais de 40 anos. Não tem que ir todo ano, fazer o exame, parar com esse negócio de vergonha, porque a prevenção é que manda. Você entendeu? Os cuidados são mais fáceis de você se cuidar, você corre muito menos risco de vida. Então tem que ir todo ano, de ano em ano, você tem que ir ao médico. Casado há 20 anos, tem quatro filhas. A esposa fala da cumplicidade entre eles. A doença não atrapalha, ela faz a gente se unir mais um ao outro. Ele toma medicações de três em três meses e outra diariamente. A preocupação agora é se após o exame que vai fazer, se vai continuar com estes remédios ou terá que tomar uma outra medicação que vem da Noruega, com custos de 30 mil reais cada sessão. E o Estado tem que pagar, né? Isso aí é uma situação que tem que ser avaliado direitinho. Eu estou aqui com o doutor Manuel Coelho Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, não é isso? Serviço de cirurgião e ocológico. Doutor Manuel, é um mês. Antes de mais nada, bom dia. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Bom dia, Márcia. É importante a gente lidar com esse assunto. Eu estava vendo agora aqui a pergunta da Patrícia ali para o senhorzinho, dizendo não sei o que é câncer de próstata. Realmente existe gente que não sabe ainda o que é câncer de próstata? Bom dia, obrigado pelo convite. Realmente existe isso, né? Hoje em dia as informações são muito fáceis via internet, rede social, televisão, mas mesmo assim você vê que a informação, a falta de informação é muito grande durante a sociedade e é para isso que a gente está aqui. Para isso que existe o Novembro Azul, para a gente alertar as pessoas sobre a importância de fazer o diagnóstico precoce dessa doença. Agora, eu vou perguntar, né? O que é, já que tem gente em casa, que você viu aí na reportagem, que não sabe, eu vou perguntar. O que é câncer de próstata? Câncer de próstata é uma doença de causa genômica, ou seja, há uma alteração do DNA na célula da próstata. Essa célula ganha a capacidade de se reproduzir de maneira muito, muito descontrolada e perde a capacidade de morrer. Toda a nossa célula tem uma programação, tem uma vida. E a célula do câncer perde essa capacidade de morrer. E, portanto, ela se prolifera de uma maneira exagerada, podendo invadir outros órgãos e tecidos adjacentes, perto da próstata. E aí a próstata, um dos grandes diagnósticos do câncer de próstata é o exame de toque retal. Isso aí não foi substituído ainda nesse exame? Ainda não. Na verdade, a gente tem uma associação de dois elementos. O toque retal, feito por urologista, por cirurgiões oncológicas, pessoas que trabalham com isso, associado a um exame laboratorial, um exame de sangue, chamado PSA. A associação desses dois elementos dá diagnóstico em mais de 90% dos cânceres de próstata, inclusive nos de fase inicial. Porque de fase muito inicial, o toque retal, ele sozinho não consegue diagnosticar, né, doutor? Exatamente. Por isso tem que ser associado. Exatamente. A gente tem um problema anatômico, que a próstata é um órgão interno. Portanto, a gente só tem acesso a ela através do toque retal, através do reto. E mesmo assim, existem áreas da próstata, a gente está vendo na imagem... A gente está vendo a foto do momento em que o médico... Existem áreas da próstata que você pode ver pelo toque e pela imagem, que não consegue ser acessada pelo dedo. E aí a gente tem que lançar a mão de um exame laboratorial para ver se a gente consegue dar esse diagnóstico precoce. Olha, você sabe que a gente apresenta o programa e eu sempre digo aqui que eu sou só a ponta do novelo, né? É um rolo inteiro de gente aqui para poder apresentar o programa comigo. Aí o Cris está aqui. Eu falei, minha nossa, aí o Cris, não fale assim. O Cris, que é o nosso diretor de TV ali, que está ali cortando ali as imagens, assim, não fale assim. Você não pode falar assim, porque senão vai assustar o pessoal de casa. Tem que falar com firmeza para todo mundo vir fazer um procedimento aqui, fazer um exame. O Cris está lá dentro, me corrigindo. Cris, você está certíssimo. Não tem esse negócio de olha isso, não. É rápido. Dura quanto tempo o exame desse? Segundos. Segundos. Pronto. Vai, tira uma onda, faz uma brincadeira com o médico, faz logo esse exame, porque é pior do que ter que ser submetido a uma quimioterapia, a um trauma familiar, porque todo mundo hoje em dia ainda enfrenta essa doença, que a gente sabe que o câncer é uma doença que já foi muito pior. Hoje a ciência, ela evolui de tal forma que a gente vê muitas pessoas curadas de câncer. Antigamente a minha avó nem dizia o nome, falava aquela doença só, e ninguém nem mencionava nada, então a gente tem que acabar realmente com esse tabu. Como é que está a situação do câncer de próstata hoje no estado do Amazonas? Então, eu queria dar alguns dados, que eu acho que número é muito importante nessa hora da prevenção, nessa hora do homem tomar a atitude e ir lá fazer o toque. 68.200 casos para o câncer de próstata no Brasil. Quase 680 no Amazonas. Desses aí, 35% vão morrer do câncer de próstata. E os outros, 60 e poucos por cento, não vão falecer dessa doença. Por quê? Porque é uma doença indolente. Existem câncer de próstata que levam até 15 anos para atingir um centímetro cúbico, que é o tamanho que a gente consegue tocar pelo toque retal. Tem uma imagem agora que a gente colocou aqui muito legal. Eu vou pedir para você voltar essa imagem. Mostra o momento exato em que a gente vê lá a bolinha, lá dentro da próstata, crescendo. Exato. E tomando ali uma proporção. Então, desse início ali, que você está vendo ali a imagem agora, está vendo ali aquela bolinha? Chega a demorar 15 anos? Chega a demorar 15 anos. Para essa bolinha aí crescer? Crescer 1 centímetro cúbico, né? Então, 1 centímetro cúbico é a dimensão que a gente consegue tocar. Olha só como ele vai progredindo. Olha aí, você está acompanhando a imagem? Nessa hora aí, se a gente conseguir tocar, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e 90% das pessoas que têm um tamanho de tumor desse conseguem ser curadas com cirurgia. Você está vendo que o tumor, o Cris deu uma pausa lá, porque ele vai já soltar e você vai ver que vai tomar uma proporção enorme. Por que o doutor está falando isso aí? Porque a gente está entendendo. Eu sou o telespectador, né? Eu estou aqui como telespectador. Por que ele diz que nesse momento é o momento ideal para que seja diagnosticado? Porque daí, tira a próstata, não é isso? Exato. E não afetou nenhum órgão ao redor, né? Agora, Cris, solta aí, olha só a situação. Aí, nesse ponto, você já está vendo que ele já está saindo da esfera da próstata e invadindo um outro órgão ali, ó. Exato. Aí, nesse ponto, a situação já está... É. Então, assim, só para a gente exemplificar. O câncer, ele é dividido em estadiamentos. O estadiamento 1 é o mais inicial e o estadiamento 4 é o mais, digamos, pior, de evolução pior. Se a gente consegue... O 4 é quando já tem infiltração em outros órgãos que chama metástase, né? Exatamente. Quando dá metástase para outros órgãos ou para órgãos loco-regionais, né? Linfonoso e tudo isso. Então, assim, quando a gente diagnostica no estadiamento 1, a gente tem 90% de cura. E a maioria das vezes é cirurgia. Quando a gente estadia no estadiamento 4, esse paciente tem aí praticamente 5 a 6% de pessoas que sobrevivem 5 anos depois. Porque, como eu falei, o câncer de próstata é uma doença indolente. Portanto, a gente tem pacientes que têm metástase de próstata no osso, no fígado e com os quimioterápicos conseguem sobreviver esses 5 anos. Mas é um tratamento muito difícil, doloroso, que mexe com a estrutura familiar, que mexe com a estrutura financeira das pessoas. E por isso que a gente dá tanta importância a esses meses de prevenção do câncer de próstata. Tem uma pergunta aqui que a Chevena me contou aqui no ouvido. Eu não sei se eu estou certa, Chevena. Eu vou tentar reproduzir a pergunta e aí você vai me corrigindo aqui. Um telespectador disse que estava sentindo muita dor no saco escrotal, né? Do lado direito. Eu não sei se eu posso... Será que eu posso usar essa palavra? Ovo. Ovo direito, né? Não, não pode. No saco escrotal direito. No testículo direito. O saco escrotal é todo. É a bolsa. O diretor acabou de me corrigir que eu falei a palavra. Meu pai vai acabar comigo quando eu chegar. Meu pai me corrige quando eu falo essas palavras assim. Foi no testículo direito. Ele estava com muita dor. O testículo, ele está longe da próstata, né? Então, o que pode ser? Bom, existem várias doenças que dão dor na bolsa testicular ou no testículo, né? A principal delas é varicocélia. Algumas alterações que tem na própria vascularização do testículo. É muito difícil, eu praticamente não vi nenhuma manifestação de câncer de próstata com dor testicular. Por quê? Porque para a dor testicular ser manifestada por conta do câncer de próstata, a lesão tem que estar tão grande, tão grande na pelve, que comprometem nervações e que passem lá para o testículo. E antes de doer o testículo, vai doer outros órgãos, porque deu outros órgãos mais perto lá, né? Existem sintomas muito precoces no câncer de próstata, por exemplo, uma dificuldade miccional. Então, o homem, quando começa a urinar, ele faz uma pequena força e aí a urina sai. Se essa força for necessário, muita força, ou tiver muita dificuldade de iniciar o jato urinário, é um sintoma importante que deve ser investigado, pode ser câncer. Aí o senhor fala disso e eu vou lembrar que meu pai, que tem 82 anos, teve hiperplasia benigna da próstata, que é diferente, completamente diferente do câncer de próstata e que também dá esse problema de dificuldade de urinar. A diferença dos dois? Bom, do ponto de vista sintomático, nenhuma. Não há nenhuma diferença entre a hiperplasia benigna de próstata e o câncer de próstata no sintoma. Mas por isso que tem que ser investigado, porque se for tratar a hiperplasia benigna de próstata, o tratamento é um. E se for tratar o câncer de próstata, o tratamento é completamente diferente, é outro. Aí você está acompanhando essa imagem aí, Cris, volta essa imagem aí antes. Antes de começar a nascer o câncer ali, de desenvolver o câncer, você vê a próstata lá e a hiperplasia. Nessa imagem, por exemplo, dá para perceber. Essa é a próstata. A hiperplasia benigna é porque com o passar do tempo ela começa a tomar, ela cresce. Exato. Ela incha e você está vendo esse canalzinho no meio aí, é o canal onde passa o xixi. Exato. Puxa a imagem inchada, então o diretor vai puxar para mim a imagem dela inchada. Enquanto isso, traz a pergunta, diretor do telespectador, que tem o telespectador no nosso WhatsApp aí fazendo uma pergunta. Enquanto eles procuram a imagem onde está demonstrada a hiperplasia benigna da próstata, que depois dos exames fica comprovado que não é câncer, a pessoa não tem que fazer tratamento de câncer nem nada. É um sintoma, é como se fosse o mioma na mulher. Exatamente. A gente pode fazer um paralelo assim, né? Eu acho perfeito. O mioma na mulher, a hiperplasia benigna da próstata no homem. Só que na mulher, dependendo do tamanho, às vezes tem que tirar o útero, tirar o mioma, às vezes você consegue conviver com ele. E o homem não, ele tem que diminuir a próstata, tem que tirar a próstata, sem esse excesso, porque senão ele fica com dificuldade de urinar. Exato. Diretor, qual é a pergunta do telespectador, diretor? Ah, tem uma pergunta ali que o diretor vai me passar agora. 11 horas e 31 minutos, você pode mandar sua pergunta também pelo nosso 992070090. Enquanto o diretor acha, eu vou perguntar outra coisa para o senhor aqui. Quais são os homens que estão mais propensos a ter, assim, a imagem da hiperplasia benigna da próstata, que o diretor está me trazendo aí? Ainda não, agora. Olha aí o tamanho, né? Isso, exatamente. Você vê que comprime, né, tanto de um lado quanto do outro, há uma compressão da uretra, que é o canalzinho que leva o xixi da bexiga até a região externa. Então, como está comprimido, o xixi não passa e o paciente tem dor, tem dificuldade do jato urinário, tem que urinar várias vezes durante o dia. Meu pai teve que colocar a sonda, até a gente marcar a cirurgia para ele fazer a cirurgia. Para poder o pertuito ficar pérvio e poder o xixi sair, né? Então, você vê que quanto mais cedo a gente começar a tratar, quanto mais cedo a gente começar a diagnosticar, menos sintoma, menos sofrimento o homem vai ter no diagnóstico e no tratamento do seu câncer de próstata. E não tem jeito, gente. A expectativa de vida do indivíduo aumenta, as doenças que em decorrência do tempo de vida vão aparecendo, não tem para onde correr. Tem uma pergunta de um telespectador do Santo Etelvina e a pergunta é, muito importante essa pergunta, a cirurgia do câncer de próstata pode ocasionar a impotência? Sim. A gente tem uma estatística que cerca de 30% dos pacientes que são submetidos à prostatectomia radical, que é a cirurgia por câncer de próstata, eles podem evoluir com impotência ou incontinência urinária. E independente da técnica a ser feita, tanto a via aberta, quanto a via laparoscópica, quanto a via robótica, que é o que está em voga em termos de tratamento cirúrgico, eles têm essas sequelas. Uns mais, outros menos, uns logo no começo do pós-operatório, outros ao longo do tempo do pós-operatório tardio. Mas pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Não, pode acontecer, é uma complicação cirúrgica, você vê que a próstata é um órgão interno que está cercado de outros órgãos, portanto a inervação desse órgão é muito delicada, é muito fina, então tem uma série de cuidados técnicos que você tem que ter na hora da cirurgia. E por vezes, para você ter uma segurança de retirar toda a lesão, você tem que sacrificar alguma inervação e aí ter essa incontinência. Agora, para o senhor ver como é que é, né? O Ivan está me dizendo aqui que os meninos lá, o senhor falou de que pode morrer, ninguém se coçou, falou que pode ficar impotente, está todo mundo querendo fazer o tratamento agora lá atrás. É, exatamente isso. Eu acho que o apelo é isso. Precisa todo mundo nervoso aqui, gente. Falou impotência, está todo mundo querendo fazer agora o exame com o médico. Exatamente. Eu acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa fazer esse tipo de brincadeira e a gente precisa enfatizar isso, né? Quanto mais cedo tratar, menos chances você tem de fazer esse tipo de complicação. Tem uma pergunta do telespectador, no ouvido diretor do bairro, do Jorge Teixeira, e ele disse que, perguntou se o câncer de próstata causa sangramento anal. Pode causar. É um sintoma bem raro, bem frequente, mas ele pode causar. Você vê que o acesso para ter do toque retal é pelo reto. Portanto, se o tumor crescer de tal forma, de tal monta, que invada o reto, ele pode sangrar sim. Rompe vasos e aí pode causar sangramento. São sempre vasos sanguíneos ali pertinho que fazem toda a vascularização dessa região pélvica. E, portanto, ao rompimento desses vasos, esses vasos podem cair na luz, ou seja, dentro do intestino e causar o sangramento. Sangramento tanto nas fezes quanto no próprio órgão, né? Sim. Há casos, eu tenho, por exemplo, um caso no consultório que teve sangramento retal. Foi o primeiro sintoma que ele teve. Ele não teve nenhum sintoma urinário. Teve sangramento retal. E estava muito grave o câncer? Estava, porque você vê que é um órgão que está extra-luminal, ou seja, está fora do intestino. E ele conseguiu avançar de tal forma que entrou dentro do intestino. Isso é um caso muito avançado. A gente está tratando ele com quimioterapia, com hormonioterapia. Mas, assim, a gente precisa... Nunca... Eu posso perguntar a idade? Quantos anos? Eu acho que ele tem 75 anos, se não me engano. E nunca tinha feito o exame? Não, não tinha. Tinha um preconceito, um senhor do interior, um senhor que tinha alguns paradigmas que não queriam ser quebrados. E agora que teve o sintoma, não teve outro jeito e procurou ajuda médica. Mas, ainda assim, tempo. A gente está conseguindo tratar. A gente tem uma sobrevida boa dos pacientes, mesmo localmente avançados. Mas o recado é, não deixe chegar dessa forma. Não deixe ficar desse tamanho. Vamos prevenir. É um exame rápido, indolor, segundos. E a gente salva muitas vidas fazendo isso. Gente, pelo amor de Deus. A questão de... O homem tem muito preconceito. Isso é coisa da cabeça da pessoa. Não tem nada a ver com o corpo, né? A pessoa que decide o que vai fazer com o seu corpo e ser submetido ao exame médico não tem nada a ver com a opção sexual nem nada. 11h36, diretor, tem pergunta aqui do WhatsApp? Estão perguntando o seguinte. A gente viu a Angelina Jolie, que teve todo o histórico de câncer de mama e de útero na família. E por causa disso, ela tirou o tecido mamário dela todo e tirou também o útero. Depois de ter seis filhos, tem uma reca de filhos. Ela e a Meia Chapiama, aqui da nossa redação, tem uma reca de filhos. Aí ela teve um monte de filhos, tirou o útero, tirou o tecido mamário, que é onde se desenvolve o câncer de mama. E botou uma prótese. Aí a pergunta do WhatsApp é a seguinte. A pessoa pode começar a fazer esse exame antes dos 40, que eu acho que essa pergunta deve ser bem do Gesiel, né? Essa pergunta pode ser feita antes dos 40 e se por acaso existe essa possibilidade de você tirar a próstata para evitar câncer? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito importante, né? Então a gente tem algumas associações, a Associação Americana de Urologia, a Associação Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. A gente recomenda que comece os exames a partir dos 50 anos. Então a partir dos 50 anos, PSA e toque retal para todos os homens. É óbvio que tem uma percentagem dessas pessoas que desenvolvem o câncer numa idade muito mais jovem, cerca de 40 anos, 45 anos. Essas pessoas que têm história familiar de parentes que tiveram o câncer abaixo dos 50 anos, devem começar antes a sua prevenção. A gente recomenda 10 anos antes. E assim, quando a gente está falando de uma cirurgia redutora de risco como a da Angelina Jolie, a gente tem que lembrar que em torno de 5 a 8% dos tumores, eles têm um caráter hereditário. Hereditário, ou seja, ele é herdado de pai para filho. Se a gente tiver esse tipo de tumor, a gente pode propor uma cirurgia redutora de risco como a Angelina Jolie fez. Mas na próstata, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque existem tantas comorbidades, existem tantos problemas que podem acontecer com uma impotência, incontinência, que não vale a pena você tirar a próstata para prevenir um câncer e, em seguida, ter uma impotência e incontinência. Então, ainda para a próstata, o melhor remédio é a prevenção com toque retal e PSA. Essa genética que você referiu agora, é pai, avô ou um tio pode causar? Não, é pai e avô. Geralmente, a gente relaciona a história genética para parentes de ascendência, ou seja, pais e avô e colateralidade como irmãos. Os primos, os tios, a gente pode levar em consideração em algumas síndromes, mas não para o câncer de próstata e dificilmente para o câncer de mama. 25 de novembro vai acontecer o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica vai fazer um congresso aqui na cidade. Como é que vai ser esse congresso? Como é que a pessoa se inscreve? Qual é o site? São duas informações, tá, Márcia? A primeira informação é que de 15 a 17 de novembro, aqui em Manaus, ocorrerá o primeiro congresso brasileiro de cirurgia oncológica em oncoginecologia. Nós somos os campeões no Brasil de câncer de colo uterino e, como sociedade, resolvemos trazer pessoas do mundo inteiro para participar dessa problemática regional. Portanto, vai ser um congresso muito importante para a região norte e para o Amazonas para a gente tentar desmistificar e avançar no tratamento dos cânceres da região norte, em especial dos cânceres relacionados ao colo uterino e ao sistema genitário como um todo da mulher. Então, esse evento vai ser de 15 a 17 de novembro. E no dia 25 de novembro, a gente vai estar lançando um dia nacional de combate ao câncer pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. É um dia idealizado para a gente reunir pessoas da sociedade e dar um alerta que há necessidade de tratarmos câncer precocemente. Há necessidade de termos especialistas na frente dessa luta para que a gente consiga melhorar os resultados brasileiros. Então, essa ação vai ser, de uma maneira geral, ao câncer. Não especificamente à próstata, mas ao câncer em si. E a gente vai ter algumas palestras, vão ter vacinações que a gente vai fazer ao longo desse dia 25. Mas essas vacinações são vacinas em decorrência do... Do HPV. Ah, sim. Do HPV, né? A gente tem uma arma, uma ferramenta... Eu estou falando porque, como a gente falou muito em vacina esse ano, né? Eu falei, será que ele vai promover algum evento de saúde? Vai vacinar também sarampo e tal? Não, só o HPV, que é o vírus que causa câncer nas mulheres. 95% dos cânceres de colo uterino têm relação com o HPV. Se a gente consegue prevenir esse HPV, a gente consegue diminuir muito a incidência de câncer de colo uterino. E isso vai ser uma ação da SBCO no Amazonas, para a gente alertar a sociedade da importância disso. Agora, deixa eu lhe dizer aqui. Vamos só aqui. São dois sites. Tem um site, que é o site da campanha, que é o site troqueomedoporesperança.com.br. Não sei se é isso que tu está dizendo, Ivan. E tem o da SBCO amazonas.com.br, que é onde você faz a sua inscrição também. Você obtém informações sobre o Congresso, obtém informações sobre a prevenção. Você está acompanhando agora? Enche a tela, Ivan. Isso, pronto. Esse é o site do Congresso, que acontece de 15 a 17 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. As inscrições estão abertas ali, olha o cursorzinho circulando ali ao redor do local onde você vai clicar. São as informações de quais são os palestrantes que estão confirmados. Você vê que é um Congresso internacional acontecendo aqui no Amazonas, o que é muito bom. Porque a maioria dos médicos, ele tem que despendir, sair do consultório, os nossos médicos amazonenses, sai do consultório, vai para fora, tenta achar um Congresso como esse, com essas pessoas que representam essa autoridade no assunto. E você está acompanhando toda a programação, onde vai ser, todas as informações. E tem também um telefone, que é o 981 12 5969, para você poder obter outras informações. Doutor Manuel, muito obrigada. A gente furou todas as emissoras, que a gente começou a falar de novembro azul, antes de todo mundo, que eu acho extremamente importante para os homens que estão em casa acabarem com isso. Mulheres, conversem direitinho com seus homens para poder fazer esses exames e fazer esse atendimento todo. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Márcio, agradeço a oportunidade. Eu acho que foi uma iniciativa extremamente valorosa do seu programa. E eu estou à disposição para tratarmos de outros assuntos relacionados ao câncer, porque, como disse, é uma luta diária e precisa ser encabeçada por pessoas que tratam isso diariamente. Muito obrigada. São 11 horas e 43 minutos, vai ter Teleton nos dias 9 e 10 de novembro. E você que está aí do outro lado precisa ficar ligado, porque tem recadinho para você, principalmente, eu vou te ensinar como doar. Olha aí. Oi, Tonzinho. Oi, Nina. Olha só os nossos bonequinhos do Teleton. E agora eu tenho uma notícia muito importante para vocês. O programa Teleton vai ao ar nos dias 9 e 10 de novembro. Aqui no SBT. Mas a campanha deste ano já começou e vem com muitas novidades, como esta que você vai ver agora. Olha aí. Os mascotes do Teleton já começaram a festa. O Tonzinho e a Nina estão de roupa nova. Olha só que lindos. Doando 100 reais, você escolhe um deles. Mas se não quiser escolher, doe 170 reais e ganhe os dois. As doações podem ser feitas pelo site teletom.org.br, por SMS e pelo WhatsApp. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Viu só como é fácil ajudar a aceder e ainda ganhar dois lindos bonecos. Olha o Tonzinho aqui. Olha a Nina. Então doe agora e vamos juntos fazer um Teleton extraordinário.